Amigos e amigas, acabei de sair do Ministério da Saúde numa audiência com o ministro Ricardo Barros, encaminhando ali alguns prefeitos de Minas Gerais de diferentes regiões do nosso Estado. E a reclamação dos prefeitos, das lideranças, é uma só, o calote criminoso que o governo Pimentel vem dando na saúde do nosso Estado. Pasmem vocês, o governo do Estado já deixou de pagar dois bilhões de reais para os hospitais filantrópicos, para os municípios do nosso Estado e para os hospitais de uma maneira geral. Qual o resultado de tudo isso? Uma crise sem precedentes que agrava a situação da saúde nos municípios de todo o interior do nosso Estado, em nossa capital. E mais, milhares de pessoas sofrendo de maneira covarde esse ato do governador do Estado, que tem represado os recursos, os recursos que ele recebe do governo federal para imediatamente repassar para instituições e municípios, não tem repassado. Isso é um crime, crime de responsabilidade. E nós queremos que o Ministério Público de Minas Gerais, que cobra tanto dos municípios, que ele tem o mesmo tratamento com relação ao governo do Estado. É lamentável que nós tenhamos um governo do Estado, um governador, Fernando Pimentel, que virou as costas para a saúde de Minas Gerais. E com isso, uma construção que foi feita com tanto cuidado durante os anos de administração do PSDB, está indo por água abaixo. E a população sofrendo os efeitos da ação desastrosa, que é a administração do PT de Minas Gerais com relação à saúde do nosso Estado.